E aí galera, tudo bem? Aqui o HeadshotRJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Warface, mais Warface americano. Aquele vídeo que eu falei pra vocês galera, que eu ia fazer, referente à internet nova. E aí, será que no americano eu estou com um ping amarelo, ping branco, ping vermelho? Estou com uma internet nova e a gente vai ver agora. E, e, ping vermelho. Ping vermelho, é aquilo que eu falei pra vocês, é a rota cara. Eu morri. Eu entrei, não dei uma balinha e já morri. Vamos lá. Olha aí o deporte. Isso é louco. Ah, o barulho da AK está diferente galera. Olha o barulho da AK velho. Pera aí, deixa eu ir pra base. Ó. Vamos ver o recorrer dela também. É quase a mesma coisa praticamente, eu não vi muita diferença. Eita, Cryowar. Calma, calma que eu vou... E por cima que é mais gostoso. Chupou uma balinha do redinho. Opa. Vamos lá, vamos lá. Ah não. Socorro. Socorro, estou cego. Que isso, velho. Eu juro que eu vi a AK-103 Gold. Vocês viram isso? Bora a K... Mano, é a K-Gold que eu vi, mano. A K... Eu vi a AK-103 Gold ali, mano. Estou ficando doido. Estou ficando doidão. Não tem cego. Ah, esses americanos. Estão começando a atacar flash. Um poucozinho. Isso que dá. Já entra entrando, gravando. Cara, eu acho que esse capacete aí tanca HS, velho. Eu estava jogando um dia desses. Descarregando na cara do maluco. E não tomava HS. Descarregando. Cara, aqui. Vou tentar ruxar. Toma HS, miserável. Cara, aqui. Tabelinha, marota. Explode nele. Com essa balinha do redinho. Nossa, eu não vi esse cara, velho. Eu vou jogar outra partida, tá, galera? Não se preocupem, não. Vou jogar outra partida. Ah, mano. Mano. Essa é só para aquecer. Para mostrar a vocês que... Essa aí chupa balinha que é gostoso. Balinha do redinho. Vou comprar um... Vou ter que comprar um capacete de crown só para jogar uma partida, velho. Estou sem vida, galera. Por isso que eu estou aqui. Sem vida, sem enxergar nada. Cadê? A gente está ganhando não sei como, velho. Granada? Então vai. Granada? Então vai. Mexeu? Puts! Não, não. Não ruxa, não. O que que tu quer, malandro? Estou ouvindo passos. Nossa, estou na merda. Eu estou na merda. Vamos ver se a gente pega alguém aqui. Ninguém aqui. Tem um cara aqui, ó. Não, não. Granada não. Granada não. Granada não. Nossa, que mira é essa, Ed? Mas esse barulho está muito escroto da cá, velho. Está muito escroto. Não chupou balinha. Mano, eu tinha que dar uma aquecida antes. Que está brabo, tá? Estou passando vergonha aqui no americano, mano. Minha mira está um cocôzão. Caralho, esse moleque dedão aí, velho. Estourar meu ouvido, mano. Boa. Ah, tinha um cara deitado, velho. Olha o cara. Ficou no meio do mapa, tomando um sol. Se bronzeando. O cara acha que vai vir desde o início lá do mapa. Juro que eu tinha visto uma granada. Chegando. Vai matar aquele cara ali que está deitado. A gente vai ganhar. Fica aí, deitado. Tomando sol que a gente ganha do mesmo jeito. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Segura. Deitado. Olha o cara deitado, tomando sol. Não. Não. Caraca, toda vez que eu rosto por ali, aquela granada me pega, velho. Toda vez, cara. É, rapaz. É essa aí. Busca dos inimigos perdidos. É, pelo menos não fiquei negativo, né? Os patentudos lá não clica nada, meu irmão. Não clica nada. O time, ó. Dornobinho, ó. Fazendo bonito. Vou jogar mais uma, galera. Vou jogar mais uma. Eu só entrei para dar aquela aquecida. Ai, peraí, peraí. Ah, não, cara. Escolha o outro, velho. Downtown, 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 downtown. Vai, vai. Show. Vocês são sinistros. Vamos jogar de snipes. Snipes. A gente testou fuzileiro. Está contando uns hits legal. Não reparei se está 100%, mas pelo menos, pelo que eu vi, estava legal. Está contando bem legal. Às vezes é até melhor do que o BR. Infelizmente, né? Fazer o quê? Fazer o quê? E vamos lá. Vamos lá. Vou colocar snipes aqui. Não vou de Dragon 9. Acho que eu vou de scout. Sai scout. Tem a R11 Gold, mas tem que dar dois tiros para matar um cara. Três tiros. Se o cara estiver de anti-HS. Anti-HS não, anti-sniper. Mas acho que no americano não tem mais anti-sniper. Acho que eu vou de scout, cara. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver o que a gente consegue. Ou eu vou de Dragon 9, cara. Vou fazer o seguinte. Eu sei que a galera vai reclamar, mas eu vou de Dragon 9. Por quê? Antes dessa internet, antes de eu ter essa internet, a Dragon 9 tancava, não registrava os tiros. Então a gente quer testar o registro de tiros nessa gameplay. Então vamos ver se está registrando todos os tiros, porque ela cospe bala, né? Então bora lá. Bora ver o que dá. Vou ficar sem bala, né, cara? Triste. Ficar sem bala, mas vai começar a gameplay. Game play. Vamos lá. Fazer uma gameplay um pouco maior para vocês, né? Vocês merecem. Show de bola. Essa internet nova, eu consigo par. Tranquilinho. Tranquilinho. Cara, downtown é um mapa que vocês sabem que eu curto, né, cara? Downtown é da hora. Da hora. Da hora. Eu penso em fazer, cara, se o Warface ajudasse, é o que eu falo para vocês, se o jogo ajudasse, galera, eu faria muito mais conteúdo, às vezes até 3 mapas, entendeu? Numa gameplay só, mas o jogo não ajuda, entendeu? Eu faço uma gameplay com muito custo. Hoje, por um milagre, eu gravei 3 gameplays, entendeu? A sala que eu estava, não tinha um lagado, não tinha um cara que registrava dano. Eu só estava registrando todos os danos direitinho. Então, essa gameplay agora, mais a gameplay, mais 3 gameplays do Warface BR, né? 3 gameplays do Warface no dia, cara. Isso é muito, muito milagre, cara. A fita do escorpião podia chegar no Warface BR, né? Estou com um pouco de sono, cara. Eu dormi pouco essa noite. Estava fazendo uns testes também na internet. E também estava fazendo miniatura. Eu fiz 11 miniaturas, cara. Isso é louco. E aí a pessoa fala, ah, moleza, Red, moleza? Faz 11 miniaturas direto. Tem que configurar, tem que... Pô, é muita coisa que tem que configurar no vídeo. É... Tag, descrição... Apesar que a descrição, a maioria é padrão, né, cara? Mas... Você tem que verificar a descrição, Tem que verificar as coisas também. Trabalha, trabalho. Bem trabalhoso. Tá, vamos lá. O que a gente consegue aqui? Vamos ver se alguém subiu ali. Tem que matar o quê? Matar o... Nossa, esqueci de comprar o capacete. Matar o azulzinho. O azulzinho. Eita. Esse é brabo, hein? Ó. Tá registrando, velho. Tá registrando. Eu juro que eu vi alguém aqui, velho. Boa, Lec. Nice. Eu vou lá pra cima, camperar lá em cima. Bora. Let's vai. O cara me escutou. O cara me escutou. Ah, Red, quer ir lá pra cima? Vamos lá pra cima, então. Eu não sei o que o cara fez. Mas, tipo, foi bizarro. Ó. Não registrou alguns. Ou foi impressão minha? Eu acho que não registrou alguns. Agora, matei no lag. Demorou, mas matei. Ó, não registrou os primeiros. É, ainda continua não registrando alguns. Mas, dá pra matar. Caralho. Tipo, uma balinha. Um cara aqui embaixo. Boa. Eu não sei por que, assim, vou entrar num assunto polêmico, né? Vamos aproveitar e vamos conversar. É... Eu não sei por que a galera reclama tanto, chora tanto pra automática. Sendo que... Até numa face BR americana, vocês podem ver que eu perco pra... pra uma scout, uma bolt, entendeu? É questão de habilidade, véi. É questão de habilidade. Se o cara... O cara manja de jogar, sabe jogar, ele sempre vai ganhar. Um cara de bolt sempre vai ganhar de um cara de automática, entendeu? Não era pra não ter segurado o dedo. Boa. Se você segura o dedo com a Dragon 9, espalha demais. Demais, 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 demais. Então você tem que atirar, para. Atira, para. Atira, para. Entendeu? O cara aqui em cima. Ativou o clima. Não registrou. Não registrou, pelo menos. Para mim, só se alguém matar ele. Apesar que eu dei um... Acertei Clayman, acertei um monte de coisa. Entendeu? Mas para mim não registrou. Vou pôr uma balinha linda. O cara pegou minha arma. Eu pensei que eu tinha matado. Cara, essa é a AK-47 Gold? Está aparecendo a AK-103 para mim, mano. Olha essa aí, velho. Está demorando para matar. Está registrando, mas está demorando para matar. Não, não. Tem cara atrás. Boa. O Master aqui, ele pegou minha arma. Então, se o cara tem um ping bom, com essa arma, meu irmão, ele faz a festa, velho. No office americano. Eu já falei para vocês, né? Que eu não gosto... Eu não gosto desse lado aqui, não. Esse lado é muito ruim, na minha opinião. Nossa, meu irmão. Linda demais. Esse single de três balas aí. Eu escutei. Quando eu escutei o passo, já era. Eu mato o time deles. Nice, nice, nice. Chupei uma balinha. Eles rusham demais, ó. Rushou demais, é death, entendeu? Boa. É, não está como eu esperava, não. Vou botar uma 4x. Estou me perdendo. Quero que ele apareça ali, que eu quero matar ele. Agora está perigoso aqui. Perigoso ali. Foi linda. Olha essa aí, malandro. Está se escondendo muito. Vou carregar aqui. O cara aqui embaixo. Porra, não morre, velho. Não morre. Fica de camper mesmo. Fica de camper. Estou vendo os caras, não. Vou ruxar aqui. Pior que os caras estão focando só naquele lado, né, velho. Não dá para fazer muita coisa aqui. O cara está ruxando aqui, ó. Vem, só abrir para a morte. Boa. Boa, boa. Queria surpreender os caras por algum canto, velho. Vou tentar... Opa. Isso aí. Só na cabecinha. Ih, acabou a bala. Acabou a bala. Nossa, mateba. Single de dois tiros, rapá. Morreu. Meu time na base, como sempre. Essa partida vai durar um ano. Vamos lá. Vamos tentar mudar de lugar aqui para ver se a gente pega algum cara perdido. Eu acho que não. Vou pegar uns caracostinhos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Devolveu, hein. Single de dois tiros, hein. Quem está me atirando? Como se você fosse me matar, né. Esse daí me mata. Eu acho que ele está com ping bom. Shaolin Man. Deixa eu ver. Ping amarelo. Só o ping amarelo. Esses caras são muito doidos, né, velho. Eles ruxam sem medo, velho. É um ruxo sem medo. Tem um cara aí em cima ou ele está em cima? Jogou nice, velho. Mas morreu para a granada. Tem um cara aqui, ó. Eu não vi esse cara. Vocês acreditam que eu não vi? Três ali. Ó. Cinco balas é pouco. Nossa. Estrepei. Mas... Não sei que tu não ia matar, velho. O médico me matou agora, velho. Ou suicida. Eu gosto de morrer na pistola, né. Vamos lá. Vamos ver se não tem ninguém atrás. Ah, pegou minha arma, safado. Pegou minha arma. Ele mata e corre. Eita, tem muito aqui, velho. Tem muito aqui em cima. Esse médico suicida pra caramba, velho. Esse médico é muito suicida, velho. Caralho. Boa. Nossa, fez eu chupar uma balinha ali. Pensei que não ia matar, velho. Pensei que não ia matar. Que gameplay feia, velho. Vamos ruxar. Agora eu fiquei bolado. Ruxando essa parada aqui. Vamos lá. Pegar esses caras aqui. Vou plantar uma mina aqui. O cara vai pro lado e já pra morte. Me play feia do caramba, velho. Vamos lá. Cadê os caras? Morrendo na facosa. No machado gold. Isso aí. Toma. Cadê? Tem mais ninguém, não? É isso. Só cadenciar o tiro. E aí fica GG, mano. Mais cara ali? Vamos lá. Vamos pegar eles. Meu time quitou. Que lindo. Isso aí. Só cadenciar o tiro. Isso aí. Morrem pra minha mina que as minas piram, meu irmão. Caraca, que eu tô ouvindo. E acabou. Ganhamos ainda. Ganhamos, cara. Ganhamos. O time... O cara fez brincadeira legal. Três barra quatro. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Então, no Warface americano, continuo com o ping vermelho. Mas os tiros estão bem melhores, né? Pra registrar, pelo menos nessa partida aí. Edinho jogou nice. Vocês viram que alguns registraram, outros não. Depois eu vou tentar com arma de fuzil, outra arma de fuzil. Vou ficar jogando e dou feedback pra vocês em outras gameplays. Coloca nos comentários o seguinte. Vocês querem gameplay de Warface americano? Às vezes eu acho que vocês não querem gameplay de Warface americano. Se vocês quiserem, vai ter muito mais vídeo Warface, né? Porque aí é muito mais fácil gravar no Warface americano. Que os caras não pulam. O Netcode não é tão ruim assim. Mas vai ter muito mais vídeo, né? Pelo menos eu acho que vai ter mais vídeos. Vou tentar gravar pra vocês. Beleza? Coloca nos comentários mais vídeos de Warface americano. Sim ou não? Beleza? Tudo de bom pra vocês. Não esquece seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, ativa o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos no canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui! Sirius! Não. Tchau! Tchau!